A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Descobriré que o amor é melhor quando tudo está escuro E sem falar nos dois braços irá a buscar outra porta Que se abrirá como mi coração quando ela se acerca Que pasará? Que misterio habrá? Pode ser mi gran noite E ao despertar já mi vida sabrá algo que não conoce Será, será esta noite ideal como já nunca se olvida Poder reir e sonhar e bailar desfrutando a vida Olvidaré a tristeza e o mal e as penas do mundo Que pasará? Que misterio habrá? Pode ser mi gran noite E ao despertar já mi vida sabrá algo que não conoce Que pasará? Que misterio habrá? Pode ser mi gran noite Que pasará? Que misterio habrá? Pode ser mi gran noite Obrigado! Obrigado!